Vamos para mais uma dica rápida? A dica de hoje é sobre uma expressão que a gente usa muito em português que é fazer uma vaquinha. Você sabe como dizer isso em inglês? Fazer uma vaquinha? Não sabe? Vai aprender agora. Então pega lá seu caderninho de chants para que você possa notar mais essa expressão super legal que eu preparei para o vídeo de hoje. Bora lá? Fazer uma vaquinha em inglês é tip in. Ok? Tip in. Fazer uma vaquinha. Então vamos colocar numa frase. A melhor maneira da gente aprender algo em inglês é colocando o vocabulário na frase. Right? Então we tipped in and bought our mom a birthday present. Nós fizemos uma vaquinha e compramos para a nossa mãe um presente de aniversário. Ok? Ou você pode usar no futuro também. We're going to tip in and buy our mom a beautiful birthday present. Nós vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar para a nossa mãe um lindo presente de aniversário. Enfim, você escolhe o tempo verbal, você escolhe a frase. Tudo que você precisa é criar frases com vocabulário que você aprende para que você possa internalizá-los de uma maneira mais intuitiva. Ok? O cérebro ele aprende mais fácil aquilo que tem um significado para ele. Então se um dia você já fez uma vaquinha para dar um presente para sua mãe ou para o seu pai ou para alguém que você quer bem, faça uma frase sobre isso e eu tenho certeza que você não vai esquecer mais que fazer uma vaquinha em inglês é tip in. Ok? Well, I gotta go now. See you soon for another tip. Eu preciso ir andando. Ah, mas antes, se você gostou, dá um like, compartilhe e continue acompanhando o trabalho da Teacher Dani do Inglês na Rota da Fluência nas mídias Facebook, YouTube, Instagram e no site rotadafluência.com. Now it's for real. Agora é pra valer. I gotta go. See you soon for another tip. Bye-bye.